Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui de jogo, super lançamento tá, novo desenvolvedor Também pagando via Pix, via Paypal, valor de saque mínimo baixo tá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante Já testei o app, ele está funcionando tá, e é uma proposta bem diferente de todos os outros aplicativos que eu já trouxe aqui no canal Ele não tem aquela proposta tradicional de joguinho tá, é como se fosse um navegador aqui A gente vai ganhar pontos lendo notícias ó, são variadas notícias, você ganha pontos com isso e também fazendo outras atividades aqui no app Tipo, tem girigan, tem baú surpresa também, algumas tarefas, tá, então são várias opções aí de pontos que nós temos Aqui é um site, então a primeira coisa que você deve fazer quando entrar aqui nesse site né, criar sua conta via Gmail Depois você vai vir exatamente para essa tela que você está vendo e vai clicar em download para baixar o aplicativo Que é através dele que você vai acumular os pontos Baixando o app, você vai fazer o login lá via Google também, utilizando o mesmo e-mail tá, isso é bem importante Para que sua pontuação seja validada E aí depois, o segundo passo é você girar a roleta lá pelo menos 6 vezes para ganhar 300 pontos Eu já fiz isso ó, então vou clicar aqui, agora para receber essa minha pontuação né, 300 Esse dinheiro verde é o que a gente vai precisar para poder sacar E a roleta do aplicativo ó, ela fica aqui, além dessas 6 vezes, você pode girar mais 15 para poder estar acumulando pontos também Essas moedas douradas pessoal, e embora esteja em japonês, chinês, sei lá o que é isso Mas dá para entender tá, é igual outros aplicativos que eu já trouxe aqui no canal Quem acompanha mais tempo não vai ter dificuldade de utilizar o app Principalmente né, se ver o vídeo completo, ver exatamente o que é que eu estou fazendo, o que eu estou tocando O que é que acontece quando eu faço isso, que aí você vai ver como o aplicativo realmente funciona Certo? Vamos ver aqui ó, girei, acabei ganhando 12 pontos, beleza E pessoal, até pesquisei, mexi aqui em tudo no aplicativo para ver se eu conseguia traduzir e não conseguir de jeito nenhum Se por exemplo, você baixar o aplicativo e conseguir traduzir, depois por favor me informe que eu gostaria muito de saber Aqui é a experiência do aplicativo, onde você ganha também fazendo as tarefas E conforme você passa de nível né, digamos assim, e acumula mais experiência Você coleta a pontuação também de saque do app Muito bem, então depois que você fez isso né, girou aqui o aplicativo pelo menos 6 vezes a roleta Aí nós temos outras atividades para fazer no app também Voltando aqui para a parte inicial, agora eu vou mostrar como é que a gente ganha nessa parte de leitura Já aproveita aí se você gosta de novidades, de aplicativos que realmente pagam Para deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sino de notificações Selecionei aqui uma notícia e veja, conforme abre a notícia, aqui embaixo esse botãozinho de experiência carrega Então ele vai se completar e aí eu ganho 8 pontos, 8 XP, então beleza Feito isso, já posso clicar aqui em outra notícia, que aí já vai aparecer de novo esse botãozinho do lado Aí é só ir deslizando o dedo para baixo e acompanhando que a mesma coisa vai acontecer Vamos ver, já era, girou, agora ele está pedindo para que eu chegue pelo menos aqui embaixo Cheguei, terminei aqui tudo realmente, também tem uns anúncios e é importante para eles que a gente veja E aí dessa forma que você vai acumulando alguns pontos aqui no app Novamente, você vai lá e tal, e pelo que eu estou vendo aqui tem um limite de 50 Mas ainda não dá para saber se é por dia ou é por hora Vamos ver, novamente ganhei os 8 pontos, mas tenho que chegar até o final para realmente garantir Clicando aqui, nós temos algumas outras atividades que eu pensei que a gente ia ganhar pontos com isso Mas na verdade a gente precisa ter pontuação para fazer aqui a tarefa, então eu não estou entendendo Pensei que a gente poderia ler códigos de barra e tal e ganhar pontos com isso Mas não é bem assim que funciona Para você acumular mais pontos, é só vir aqui, tem a opção de experiência, né? E aí além do Giro e Ganho, nós vamos ter o baú do app, que é a opção de presente e surpresa Então você clica, vamos ver, acaba ganhando aqui 8 pontos novamente Depois de um tempo você pode clicar novamente, tá? Para ganhar ainda mais pontos E aqui do lado, nessa listinha, você tem o check-in diário do aplicativo também Para pontuar todos os dias, no máximo até 50 pontos Depois é só voltar para a parte inicial do app Vou aqui atualizar ele para ver a pontuação, beleza? 32 Essa tarefa aqui é a de ler notícias, ó Rede News Collect, essa pontuação é só referente Aquele ponto que a gente ganha lendo as notícias, tá? Então quanto mais você lê, né? E vai ganhando aqueles 8 pontos Eles vêm para cá E aqui embaixo, toda moedinha amarela que você ganha no app Vem para essa opção, que também ela é convertida automaticamente Nesse dinheiro verde, tá? Então realmente as opções ali que nós temos para pontuar São lendo as notícias, né? Isso é uma opção de tarefa E também acumulando essa moedinha dourada Para a gente conseguir sacar o mais rápido possível E aqui embaixo você ainda tem a opção de convidar os seus amigos Você vai ter acesso aqui ao seu código e também a um link de convite Você pode ganhar até 2.500 pontos por cada amigo convidado Para fazer o saque, clique em Cash Out Clique aqui também em Withdraw E aí nós temos a opção do PayPal e no Pix No Pix o valor mínimo é de R$1,20 com 3.600 pontos Aí podemos sacar no máximo até 22 Chave Pix CPF e coloque aqui o seu nome completo, tá? Para receber O prazo é de até 10 dias úteis Mas geralmente esse tipo de aplicativo Ele costuma pagar um pouco antes que isso, tá? Então vou deixar o link dele aqui de super lançamento No primeiro comentário fixado E agora vamos para outro app novo Super lançamento também acabou de sair Eu sei que ele parece igual a tantos outros Porque pessoal, está sendo lançado vários desse tipo de aplicativo Acho que é melhor para a gente, né? Que aqui o nosso objetivo é estar combinando 3 frutas aqui iguais, né? 3 dessas imagens Para você ganhar pontos Conforme você passa de nível Deixa aqui embaixo se você gosta de aplicativos que pagam centavos Ou se você só quer aplicativos que paguem mais Mas obviamente, né? Esses aplicativos que tem o valor de saque maior É mais difícil a gente conseguir acumular saque Quando você termina aqui o nível Aparece essa opção, ó Para você assistir anúncio E aí você ganha automaticamente aqui, ó Essas moedinhas verdes, né? Esse dinheiro Que é para a gente utilizar para saque Depois também aqui embaixo Você ainda tem essa opção de obter dinheiro Que é o mesmo joguinho que eu já trouxe algumas vezes, ó Para você pegar aqui na escavação Clicar Ele pega o dinheiro, ó Ver E aí você é só clicar aqui em receber automaticamente Que também você já ganha os pontos de saque E esse número aqui de escavações Ele vai aumentando conforme você joga e passa de nível Então é bem bacana Uma coisa vai ajudando a outra Para você ter mais chances de acumular pontos E para fazer o saque Você tem que ter passado pelo menos do nível 5 Ah, outra opção, ó Esse baúzinho aqui Quando ele passa Se você clica Aparece um anúncio E você também ganha com isso, tá? Então para fazer o saque É só clicar aqui em cima Onde tem justamente a pontuação de saque Você tem que ter no mínimo também, né? Além de ter chegado ao nível 5 Pelo menos 5 centavos aqui Para poder solicitar O saque é feito via PagBank, tá? Não tem Pix E se você quiser aumentar essa taxa, ó Do valor que você ganha aqui em cima Eles meio que têm uma conta aí, né? Que o que realmente vale é optar em vermelho E se você quiser aumentar esse número aqui em vermelho É só você ir jogando, passando de nível Que aí vai aumentar quanto você consegue retirar do app Ó, o valor mínimo de saque de apenas 0,05 centavos E o pagamento é instantâneo Tenho certeza que paga Então vou deixar o link dele também Aqui no primeiro comentário fixado Se você quer outra opção para ganhar dinheiro apenas jogando Esse aplicativo aqui é ótimo para isso, tá? Um aplicativo que eu sei que realmente paga Você já inicia com uma ótima pontuação Tudo que você precisa fazer aqui, ó É baixar esses jogos E aí você ganha pontos por minuto Apenas isso E aqui na opção de saque, ó Ele é via Paypal, tá? O valor mínimo é de apenas 1,49 reais Com essa quantidade de moedas E você já inicia aqui nele Com 2.690 moedas E aí fica faltando realmente bem pouco, né? Para você conseguir sacar o resto dos valores O valor máximo aqui de saque é até 59 reais, ó E 65 E outro benefício dele Tem essa parte de convite aqui, ó Do aplicativo E vejam só Você recebe 25% de todas as moedas Que seu amigo ganhar E seu amigo ele também receberá 25% das moedas que você ganhar Todo mundo sai ganhando, pessoal, tá? Ou seja, como eu sou youtuber, né? E eu consegui convidar muita gente E acumular muitas moedas Todo mundo que for meu convidado Vai receber 25% também Da pontuação que eu fizer aqui nesse aplicativo, tá? Esse é um dos benefícios, tá? Deve ser uma das únicas vezes Que vocês gostem De baixar o app através do meu link Porque realmente vai ter uma vantagem grande E aí fica a recomendação e a dica para vocês, tá? Tem um aplicativo também pagando O prazo é até rápido De 24 horas A no máximo 72 Que são 3 dias O link vocês também já sabem onde está Muito obrigado a quem chegou até aqui Deixou o like Se inscreveu Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro E aí do E aí do E aí do